Olá, boa noite pra você. O Ponta Verde Notícias já está no ar. Confira os destaques de hoje, 14 de fevereiro, quarta-feira de cinzas. Corpo de mulher é encontrado na ladeira Geraldo Melo. Encontraram essa mulher, uma jovem, Ita, de 22 anos apenas. Ela teria saído de casa em busca de drogas e não retornou mais. Jovem de 25 anos morre em acidente de trânsito na Ponta Verde. Era 6 horas e 31 minutos quando o acidente ocorreu. A câmara mostra quando a vítima é arremessada para a calçada. A moto atingiu outro carro que estava estacionado. Alessandro Roneide Lima, de 25 anos de idade, recebeu socorro do SAMU, mas morreu no local. E Corpo de Bombeiros faz balanço parcial sobre ocorrências atendidas no Carnaval. Durante todo o Carnaval, o Corpo de Bombeiros atendeu 458 chamados. 458 ocorrências, a sua grande maioria, acidentes de trânsito. E também, infelizmente, uma jovem de 20 anos acabou morrendo afogada. Boa noite. O corpo de uma mulher foi encontrado próximo da ladeira Geraldo Melo, no bairro do Poço, em Maceió. Tayla Paiva traz os detalhes para a gente agora. É isso mesmo, Ita. O homicídio foi registrado na noite de ontem e hoje o cadáver foi encontrado pela população que mora aqui próximo, no conjunto, próximo à ladeira Geraldo Melo. As informações é que a polícia militar foi acionada por volta das 9 horas da manhã. A polícia do primeiro batalhão, eles estiveram aqui para apurar a informação de que teria um corpo, um corpo teria sido jogado em uma vala aqui próximo à ladeira. E realmente, eles encontraram, a polícia militar, encontraram essa mulher, uma jovem, Ita, de 22 anos apenas. Ela teria saído de casa em busca de drogas e não retornou mais. O corpo foi encontrado hoje de manhã pela população, que acionou a polícia militar, a polícia acionou a polícia civil, o Instituto de Criminalística também, que fizeram ali a perícia e detectaram que a mulher teria sido morta com tiros de arma de fogo. No local, a gente percebe ainda a apuração da polícia militar, apuração também do Instituto de Criminalística. De acordo com a mãe dessa jovem, o padrasto, eles estiveram aqui, eles disseram que ela era usuária de drogas e deixa dois filhos. Ela tem apenas 22 anos. Foi morta dessa maneira cruel e deixa, portanto, dois filhos, uma jovem de 22 anos. Ita, estamos aqui direto do local do crime e eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Thayla, pelas informações. Inclusive, é um local muito movimentado, né? A Ladeira Geral do Mello. E, infelizmente, assim, são histórias que se repetem. A gente traz, volta e meia aqui na TV Ponta Verde, mais cedo no Plantão Alagoas também, que quem entra, gente, para esse caminho das drogas, do tráfico, tem dois destinos. Ou o sistema prisional ou, infelizmente, o cemitério. As duas formas são trágicas, né? A gente lamenta, principalmente, pela família e sabendo que ela deixou, inclusive, dois filhos. Mudando de assunto, um grupo de pessoas em situação de rua brigou dentro de uma farmácia na cidade de Palmeira dos Índios. A confusão provocou prejuízos no estabelecimento. O Wesley Costa conta essa história para a gente. Vamos acompanhar. Essa confusão envolvendo moradores de rua começou na Avenida Muniz Falcão, na cidade de Palmeira dos Índios. O homem, para fugir das agressões, correu para dentro de uma drogaria. E lá dentro, ele foi derrubado no chão e arrastado, enquanto um outro homem batia com um pedaço de madeira. Tudo isso foi registrado por populares no local. Esse homem precisou de atendimento médico e foi levado até a UPA, da cidade de Palmeira dos Índios. A polícia militar também foi acionada até o local. E até o presente momento, ninguém sabe informar o verdadeiro motivo dessa confusão. Nas imagens, é possível ver esse morador de rua sendo agredido diversas vezes. Gente do céu, que violência. As imagens são muito fortes. Olha, outras notícias você vê agora, no Giro PVN. Um homem identificado como Daniel Soares dos Santos foi encontrado morto. Às margens da rodovia, a L485, entre Arapiraca e Feira Grande, na noite da última terça-feira. Daniel estava em um bar próximo e a suspeita é de que ele tenha sido vítima de espancamento ou atropelamento. Também na noite da terça, o corpo de um homem foi encontrado já em estado de decomposição no ginásio de uma escola estadual em Penedo. Moradores da região sentiram um forte cheiro vindo do local e acionaram a polícia. O homem tinha 50 anos e a causa da morte é desconhecida. Um adolescente de 12 anos morreu após ser atingido por uma viga de concreto na zona rural de Giraldo Ponciano. Segundo informações, ele estava brincando com os irmãos perto de uma casa em construção. A viga, que estava suspensa por pedaços de madeira, acabou se desprendendo e atingindo o menino, que foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. E uma câmera de segurança registrou um furto a um caminhão no bairro da Jatiuca. O criminoso aproveitou o momento em que os funcionários descarregavam o veículo para furtar os celulares que estavam na cabine. Um outro homem, que não aparece na imagem, deu suporte ao criminoso. No total, três aparelhos foram levados. Ninguém foi preso. Este último caso específico, que a gente acompanhou agora no Giro PVN, ele aconteceu no último dia 10, no dia 10 de fevereiro, porém só agora, nesta quarta-feira, as imagens flagradas por câmeras de segurança ganharam ampla repercussão. As vítimas registraram o boletim de ocorrência, porém, como eu mesma disse aí no fim da narração, ninguém foi preso. Disque Denúncia é o 181, é o telefone do Disque Denúncia, o anonimato dos denunciantes é sempre garantido e é muito importante que quem conheça esse criminoso que aparece no vídeo, há um outro também suspeito de dar suporte, dar fuga, registre a denúncia para que eles sejam presos e também, quem sabe, para que esses aparelhos sejam recuperados. Vamos mudar agora de assunto? Você vai ver uma dica que a Estela Nascimento tem para você. É isso aí, Thaline. Agora é hora do recado da Nacional G3. Escuta esse áudio aqui que recebemos da nossa cliente. Olá, eu sou a Daniela Corrêa, cliente da Nacional G3, Marcelo Alagoas. Muitas pessoas que eu indiquei não acreditavam, mas espero que agora acredite. Quem estiver ouvindo pode confiar. Só a Nacional G3 garante a melhor economia para quitar as suas dívidas e limpar o seu nome. É tudo garantido em contrato e você não paga nada à vista. Ligue 0800-888-3211. Planejamento financeiro é com a Nacional G3. Viu aí? A parcela do veículo atrasou, o cartão está estourado? A Nacional G3 resolve para você. Saia do sufoco e negocie suas dívidas. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Planejamento financeiro é com a Nacional G3. Ligue 0800-888-3211. Obrigada, Estela. Superdica. Um jovem de 25 anos morreu em um acidente de trânsito no início da manhã de hoje na Ponta Verde. O acidente foi flagrado por imagens do Circuito de Segurança. Era 6 horas e 31 minutos quando o acidente ocorreu. A Câmara mostra quando a vítima é arremessada para a calçada. A moto atingiu outro carro que estava estacionado. Alessandro Ronei de Lima, de 25 anos de idade, recebeu socorro do SAMU, mas morreu no local. Recebemos a informação que havia um acidente aqui na Deputada dos Relagens. Quando chegamos até aqui no local, encontramos uma viatura da SAMU fazendo socorro do cidadão, mas que já havia sido constatado o óbito. O semáforo apagado pode ter contribuído com um acidente. Os agentes de trânsito orientavam os motoristas. O acidente ocorreu nesse trecho da Avenida Deputado José Lages com a travessa Antônio Maciel de Oliveira, no bairro da Ponta Verde. O carro que bateu na moto ficou com a frente destruída. A enfermeira que dirigiu o carro seguia para o trabalho e precisou da ajuda dos moradores. Ela não ficou ferida. A vítima, Alessandro de Lima, também seguia para o trabalho. Toda a vida gostei de trabalhar, nunca gostei de maloqueiragem, nunca gostei de amizade. Sempre foi assim, sossegado, trabalhador. O corpo de Alessandro foi recolhido pelo Instituto Médico Legal. A oscilação na energia elétrica pode ter deixado os semáforos sem funcionar na extensão da Avenida Deputado José Lages. Bom, por meio de nota, o Departamento Municipal de Transportes e Trânsito de Maceió informou que o tráfego no cruzamento entre a rua Deputado José Lages e a travessa Antônio Maciel de Oliveira está totalmente liberado e com o semáforo operando, ao contrário do que a gente viu na reportagem. O DMTT ressaltou que a região citada estava sem energia elétrica, o que deixou o equipamento semafórico inoperante durante parte da manhã. Também por meio de nota, a Equatorial Energia informou que, ao receber o chamado por volta das 7 horas da manhã, as equipes técnicas da distribuidora foram mobilizadas e encaminhadas até o local para realizar os serviços necessários. O fornecimento já foi normalizado. A quarta-feira de cinzas chegou, mas a fiscalização de trânsito continua intensa nas rodovias de Alagoas. Taíla Paiva tem mais detalhes sobre o trabalho do policiamento nos quatro dias de festa. Durante o carnaval, nós tivemos a presença do batalhão de policiamento de trânsito em todo o estado de Alagoas, realizando operações. E sobre isso, para a gente saber um balanço preliminar de como foi, vamos conversar com o Major Cícero Navarro. Seja bem-vindo, Major. Como é que foi a presença do BPTRAN nessas cidades de Alagoas? Nós atuamos em toda a malha viária do estado de Alagoas, em especial nas cidades balneárias. Barra de Santo Antônio, Barra de São Miguel, Paripueira, Litoral Sul, se estendendo até Penedo, Baixo São Francisco, como também toda a Rota dos Milagres até Maragogi. E a população entendeu o recado da lei. Nós, infelizmente, flagramos alguns condutores fazendo uso de álcool. Muitas ocorrências com condutores inabilitados. Muitas pessoas que, oportunamente, estavam com os débitos de licenciamento, referente às taxas dos veículos independentes, que tiveram a oportunidade de regularizar a sua situação no momento da blitz. Tivemos também cerca de 20 veículos removidos, bastante motocicletas, ainda com os seus pilotos teimando em utilizar a descarga livre, utilizando a falta de equipamentos obrigatórios, como retrovisor, a questão das placas de identificação dos veículos com pendência de legibilidade. Durante o nosso patrulhamento, nós não identificamos nenhuma vítima fatal. Mas, agora, com relação ao ano anterior, vocês sentiram alguma melhoria no sentido de conscientização dos motoristas? Sentimos. Sentimos. A população foi bastante receptiva. Os condutores realizando os testes de etilômetro com bastante facilidade. Não tivemos nenhum dessabor com relação a esses testes. Os condutores aceitando fazer. Alguns, utilizando do que a lei permite, se recusaram. E, diante da recusa, foi feito ali o competente termo de constatação de embriaguez, encaminhamento à central de polícia mais próxima. E a ocorrência foi dada o desfecho legal. Então, muita gente também utilizando os dispositivos de segurança para a criança. Então, isso aí nós percebemos nas fiscalizações. E a população está de parabéns. A vida foi preservada no trânsito. Nós pedimos a compreensão desse fulião que está retornando à sua cidade natal, retornando à sua residência, que mantenha a velocidade de segurança, mantenha a distância de segurança do outro veículo. Evite o acidente e preserve a vida. É, o mais arriscado da imprudência é que você, sendo o condutor, coloca a sua vida em risco, a de quem está dividindo o veículo com você e de quem divide o ambiente, a via, né? Álcool e direção, como bem falou aí o militar, não combina jamais. O Batalhão de Polícia Rodoviária divulgou hoje as estatísticas com as infrações cometidas durante os dias de folia. Vamos ver como foi. O Batalhão de Polícia Rodoviária registrou durante os quatro dias de carnaval mais de 1.500 autuações nas rodovias do Estado. Entre as principais infrações estavam motoristas inabilitados, a condução de motocicletas sem capacete e veículos sem licenciamento. Outros autos de infração de trânsito envolveram veículos com defeito, ultrapassagens perigosas e o não uso do cinto de segurança. Apenas dois casos de embriaguez ao volante foram registrados. E outro balanço divulgado hoje foi o das ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros durante os dias de carnaval em Alagoas. Infelizmente, entre os casos, há uma morte por afogamento. Evandro Amorim tem os números. Vamos acompanhar. Durante todo o carnaval, o Corpo de Bombeiros atendeu 458 chamados, 458 ocorrências. A sua grande maioria, acidentes de trânsito. E também, infelizmente, uma jovem de 20 anos acabou morrendo afogada em Cruz das Almas. O Tenente Coronel vai explicar para a gente. É um número alto e que preocupa? Sim, é um número bastante alto. Preocupa porque ele aumentou em cerca de 30% em relação ao ano passado. Cremos que o período pós-pandemia, que fez fortalecer, potencializar todo esse fluxo turístico que o Estado está recebendo, e as pessoas procurarem os grandes balneários que nós temos aqui em Maceió. Então, esse número de ocorrências que se elevou esse ano pode ter sido em virtude disso aí. Quais outras ocorrências foram registradas? Nós tivemos cerca de quase 200 ocorrências de acidentes de trânsito. Tivemos afogamentos. Dentre eles, um afogamento onde uma jovem veio a óbito. O Corpo de Bombeiros adentrou o mar, resgatou, entregou para os médicos do SAMU. Mas, infelizmente, ela veio a falecer. Uma das principais ocorrências que ocorreu foi do primeiro dia de carnaval, na virada, né? Do primeiro para o segundo dia de carnaval. Onde tivemos aí uma ventania de mais ou menos 100 km por hora. E que nós tivemos aí, durante o período de 6, entre 6 e 8 horas, de quedas de árvores. E a corporação veio atender. Isso ocorreu dentro de toda a Maceió. A gente tem também, né? Um alerta em vigor que pode chover e ventar muito durante toda a noite desta quarta-feira e amanhã da quinta-feira. Não é isso? Sim. A SEMAI, ela nos emitiu aqui um alerta, né? De fortes chuvas. Então, esse alerta serve também para a população, para que ela se... Para que ela tome cuidado, né? Se precaveja para que, durante o retorno para as suas residências, para as suas casas, para as suas cidades de origem, né? Tenha muito cuidado com o trânsito, porque teremos chuva entre hoje e amanhã. Muito obrigado pelas informações. Portanto, todo cuidado é pouco. A gente volta ao estúdio. Obrigada, Evandro, pelas informações. E pegando o gancho, né? Do que o militar do Corpo de Bombeiros falou aí no final, a SEMAI, de fato, emitiu um aviso de possibilidade de chuva em diversas partes do estado de Alagoas. O meteorologista Henrique Mendonça enviou um vídeo para a gente com detalhes. Vamos assistir. No final da noite de ontem, a nossa superintendência confeccionou um aviso meteorológico por ocasião dos acumulados de chuva. E esse aviso meteorológico segue vigente, pelo menos, até o final da próxima quinta-feira, dia 15 e 2, e contempla as regiões ambientais da metade leste do estado. São elas a zona da mata, o litoral, incluindo a capital Maceió e também o baixo de São Francisco. Também no final da tarde de hoje e início da noite, não se descarta novas pancadas de chuva para as regiões do sertão e também a Grécia de Alagoas. A nossa superintendência de prevenção de desastres naturais aqui da SEMAI segue de olho, monitorando as condições meteorológicas e hidrológicas do nosso estado. E qualquer nova atualização será divulgada tanto no site da SEMAI como também nas redes sociais. Muito bem, o Ponta Verde Notícias fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, daqui a pouco você segue bem informado com o SBT Brasil. Tenha uma excelente noite e nós voltamos a nos encontrar amanhã, se Deus quiser. Um beijo carinhoso e fica bem. Um beijo carinhoso e fica bem informado com o SBT Brasil.